O Cruzeiro foram 13 contratações até agora e nem sempre quantidade quer dizer qualidade. Muitos criticavam as negociações feitas pela diretoria. Protestos da torcida contra um treinador que ainda nem havia chegado. No início do campeonato brasileiro, grande parte da imprensa esportiva apostava em outras equipes, que naquele momento eram vistas como as melhores do Brasil. Entre Fluminense, Corinthians, São Paulo correndo um pouco por fora. O Atlético, o Corinthians, o Fluminense. O Atlético é favorito, é favorito, sim. Poucos acreditavam no Cruzeiro. Pelos jogos que eu tenho visto, eu acho que uma surpresa boa poderia ser o Cruzeiro. Cruzeiro, Cruzeiro. Maçã. Roberto, perna direita na bola. A defesa falhou. R rolou. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Somos tricampeões. Nós somos loucos. Somos cruzeiro. Somos cruzeiro. MÚSICA 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal